Tá todo mundo vendo aqui no slide, pronto, vamos lá começar, tá bom? Ah sim, tá ótimo. Tá ótimo, pronto, vou colocar aqui a apresentação. Então galera, vamos lá, começar a falar um pouquinho sobre... Estourou na tela de vocês aí, não estourou? Sim, sim, ficou, tela total. Vamos começar a falar aqui agora um pouquinho sobre anúncios, tá galera? Anúncios sobre Instagram Ads. E daqui tem alguns pontos que eu quero que vocês prestem atenção, que são importantíssimos quando a gente vai trabalhar com anúncios, tá bom? Então, por exemplo, quando você vai trabalhar com anúncios para o Instagram, existe o fluxo correto de fazer anúncio, existem as etapas corretas para você fazer anúncio. Porque, por exemplo, um dos pontos mais errôneos que tem por aí de pessoas que vão fazer anúncio no Instagram, né? Como é que eles fazem? Eles pegam, pegam, fazem assim. Ah, vamos lá, vou fazer um anúncio aqui de R$100 para o Instagram. Aí a pessoa, ah, mas quer dizer que o gerenciador de negócio é para profissional, né? Então, vou lá no gerenciador de negócio e crio o anúncio lá do gerenciador de anúncios que está dentro do gerenciador de negócio. Toda essa estrutura eu vou passar para vocês também depois, não se preocupe não. Aí o cara vai lá, chega lá e cria esse anúncio lá. Já está errado. O anúncio, ele tem que ser criado antes. Ele tem que ser pensado, elaborado e criado antes. Não no gerenciador de negócio, tá? Então, além de você saber que existem dois locais para você fazer anúncio para o Instagram, eu preciso entender também o objetivo de cada um deles. Então, vamos lá aqui, ó. Aí eu quero trazer esse detalhezinho aqui bem interessante, bem legal para vocês, porque assim, ó. Existe tu, existe você, mas existe também uma porrada de gente aí fora, um mó de gente, como a gente fala, né? Um mó de gente querendo anunciar também no Instagram. Não só existe você, existe muita gente que quer anunciar também no Instagram. Logo, logo, logo. Isso vai significar o quê? Aí você que é uma pessoa desenrolada com anúncio, também tem que entender. Por exemplo, anúncios hoje em dia não estão mais performando da mesma forma como era antigamente. Por quê? Antigamente as pessoas não estavam tão disponíveis assim na internet. Não estavam acessando tanto as redes sociais como elas estão acessando agora. As pessoas estão mais em casa. Então, é importante vocês entenderem isso, pessoal. Eu vou até pedir para vocês, ó. A partir de agora, esqueçam o celular, esqueçam o WhatsApp, prestem atenção aqui. Por favor, por favor. Por quê? São esses detalhezinhos que a gente pensa que não é importante. Porque sabe uma coisa que eu também tinha? Quando eu ia entender sobre anúncio, eu prestava só atenção que uma pessoa ia mostrar lá a ferramenta. E não é. A estratégia de um anúncio, ele começa no antes. No antes de você meter a mão lá no gerenciador de anúncios para poder fazer o anúncio. Então, começa no antes. Então, é preciso que você intenta cada etapa, cada processo, para que você possa pensar e executar corretamente. Porque não adianta nada se você vai executar corretamente se você não pensou correto. Uma vez o anúncio que começou de forma correta, ele vai ter uma probabilidade de terminar muito bem. Se ele começar de forma errada, o fracasso já é resultado já certo. Então, preste muita atenção nisso aqui também. Então, existe você e uma porrada de gente aí também que está pensando em fazer anúncio. Então, o que é que eu estou querendo dizer por isso? Como assim, Walter? Eu não entendi bobulhas nenhuma. Significa que, quando você vai fazer anúncio em Dia das Mães, Natal, Ano Novo e, claro, é muito claro, na quarentena, o custo do resultado, que é o CTR, vai aumentar. Vai aumentar. Outro detalhe. Todo mundo faz anúncio no feed do Instagram. Então, você vai ter que desenvolver algumas ações, algumas formas, para que as pessoas possam ver o teu anúncio. Mas e aí, Walter? Qual é a solução? Olha só, a princípio de técnica, a solução técnica seria um dos pontos, não todos, mas um dos pontos que você deve levar a atenção, é também verificar onde é que o seu público está, qual o tipo de conteúdo que ele mais consome. Eu mostrei isso para você, como é que faz isso. Quem que lembra aí? Como é que eu faço? Perguntinha. Como é que eu faço para entender, qual é a ferramenta que eu faço para entender o comportamento online do meu usuário? Como é que eu faço? Qual é a ferramenta? Quem que lembra? O Audience Site, Walter? Isso. O Audience Site. Lá, eu tenho o rastro do comportamento pessoal. Claro que eu vou fazer pesquisas também de fontes externas. Além do Audience Site. Eu mostrei para você na Audience Site com mapa mental, de como é que você faz toda a ramificação do teu usuário. Aplique aquilo ali, gente. Aplique aquilo que é importante, tá bom? Então, além disso também, eu tenho que verificar a etapa da jornada de compra do meu usuário. Em que momento ele está? Será que... Olha o detalhe muito importante. Anota isso aí. Preste atenção nisso aí, que são os principais fatores também de anúncios. Dá certo ou dá errado? Será que aquela pessoa que está vendo o teu anúncio, está preparado para comprar? Pessoal, aquele exercício que eu fiz com vocês de... Você vai criar um anúncio? Você vai criar um anúncio, né? Por exemplo. E esse anúncio... Quer dizer, desculpa. Eu vou criar um conteúdo, um post orgânico. E quando eu vou fazer o post orgânico, eu vou me perguntar, esse post aqui está resolvendo a vida de alguém? Está ajudando alguma coisa para alguém? Aí eu expliquei para vocês também que existe a estratégia 70-20-10. Que só você voltar nas aulas anteriores que vocês vão ver, que eu não vou repetir aqui novamente para não perder tempo. Mas assim, quando você vai fazer o conteúdo, você deve se perguntar, isso aqui vai estar ajudando alguém? E a mesma coisa no anúncio, pessoal. Só que vai mudar o objetivo. Esse anúncio que eu estou fazendo aqui, com esse objetivo, com essa velha, com esse tempo, com esse canal, com essa estratégia aqui, a pessoa que eu estou impactando, está preparada para receber o anúncio? Por exemplo, a semana passada, eu fiz um teste AB. Inclusive, uma das pessoas que mais me perguntaram sobre o que é teste AB foi a Anne. É que eu estou vendo, mas eu acho que a Anne está aqui na sala, né? Então assim, Anne, volta lá, dá uma olhadinha no vídeo que eu compartilhei. Eu compartilhei para vocês lá, algumas pessoas que estão no meu Telegram, né? Eu compartilhei um vídeo justamente que fala sobre estrutura de uma campanha e eu mostro como é que é um teste AB na prática. Para você fazer um teste AB, você não vai fazer 10 campanhas. Você vai fazer 10, 15, 20 conjuntos de anúncio. É diferente. Aí eu vou explicar para vocês o que é cada um desses também daqui a pouquinho, tá? Então, eu tenho que entender a etapa que o meu consumidor está também na jornada do usuário, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Entender a jornada antes de você iniciar uma campanha. O que quer dizer isso aqui? Eu sei que eu tenho dois tipos de público, tá, pessoal? O público frio e o público quente. Teoricamente, em outras palavras, né? O público frio e o público quente, tá? Exato. Jéssica colocou aqui, ó. Deixa eu ver aqui, Débora... Tá gravando. Tá gravando. Esse aqui foi antes, né? A audiência e site colocou aqui, perfeito. Olha só. Para eu entender a jornada do usuário, significa assim, pessoal. Eu tenho esse público, né? Esse pessoal, ele é um público frio. Deixa eu ver aqui a coisinha. Eu tenho público frio e eu tenho público quente. Público frio é aquele pessoal que está onde nos meus objetivos da campanha. Aquele pessoal que está lá no topo do meu funil. Eu falei para vocês na aula passada também, o entendimento claro de funil de marketing. Porque o que a gente veio para ele fora, e eu falei para vocês também, que é uma dificuldade minha de entender o que é o funil de marketing. Porque muita gente fala, ah, funil de marketing. Início do funil, a base do funil e o fundo do funil. Claro. Pessoas que estão entrando, pessoas já estão ali e pessoas que vão cobrar. É claro. Isso é claro. Já está muito claro que todo mundo fala por aí. Mas o que o pessoal não explica é que, tá beleza, mas o que significa essa etapa do funil e que tipo de anúncio eu vou fazer para essa etapa do funil? São essas duas perguntinhas associadas. A minha terceira perguntinha também, que eu tinha aqui era, peraí, o funil de marketing, aí eu quero fazer essa pergunta para vocês, que é que vocês me respondam. No funil de marketing, as pessoas que estão lá no topo do funil e as pessoas que estão lá na base do funil, são as mesmas ou são pessoas diferentes? O que é que vocês acham? São as mesmas. Elas vão ficando e passando no funil até ficar lá embaixo. É como se você fosse... A ideia é que você crie uma esteira, né? Que a pessoa vá passando fase por fase até ela chegar ao processo decisório da compra. Perfeito. Perfeito. Mas deixa eu falar uma coisinha que eu também não falei para você na aula passada, mas é proposital. Naquele momento, é preciso que vocês entendam isso. É claro, é claro, que a pessoa que está lá na base do funil, ela passou pelas etapas anteriores. Mas eu vou perguntar uma coisa para vocês. Eu posso fazer também, eu posso fazer também públicos distintos. Digamos que eu tenha 10 públicos, tá? E desses 10 públicos, eu posso fazer assim, por exemplo, público A, esse público aqui, ele é topo de funil. Público B, ele é base do funil. Público C, metade do funil. Eu posso fazer isso ou não? Deixa eu refazer novamente a minha pergunta para vocês entenderem. No funil de marketing, já está claro já que aquela pessoa que entra é aquela pessoa que termina lá. E ao longo do caminho, algumas pessoas vão ficando para trás, certo? Pronto. O que eu quero entender aqui, ao longo desse caminho com as pessoas ficando para trás, tem uma galera aí muito grande que não vai comprar o meu produto. Tem um pessoal que vai ficar nas etapas anteriores do funil. Eu posso criar anúncios para determinados públicos, desses públicos, em etapas do funil diferentes, sim ou não. Ou eu devo fazer um anúncio, eu peguei público A, e esse meu público A, eu vou fazer um anúncio para ele. Mil viram, 10 clicaram e 5 compraram. Então, eu vou fazer anúncio para ele, sim. Ou não, eu vou fazer campanhas. Vamos lá, fazer campanhas. Campanha A, funil frio. Campanha B, funil de clique. Campanha C, funil de compras. O que vocês acham? Posso ou não fazer esse tipo de estratégia? Eu acho que pode. Eu acredito que sim. O que mais, pessoal? Vamos lá, o que mais? Jéssica, eu disse que sim. Eu acredito que sim também. Ó, além de sim, deve. Você deve fazer isso. Aí a gente trabalha... Vocês sabem o que é dar de suor, não sabem? 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 Não, nunca nem ouvi falar dessa palavra. Então, análise suor é uma coisa que a gente aprende na faculdade, né? Que você vai analisar os pontos, fortes e fracos de uma empresa. De uma empresa. E eu aprendi uma coisa muito bacana. Deixa eu mostrar aqui para vocês, rapidinho, tá? Ó, deixa eu sair aqui do compartilhamento e mostrar aqui para vocês. E eu aprendi uma coisa, galera. Lembra que eu falei para vocês que eu aprendi na faculdade sobre essa parte de inteligência e mercado. E na época, eu comprei esse livro daqui, ó. Vê se vocês conseguem dar uma olhada aqui, ó. Olha o nome desse livro. E aí, gostaram? Sensacional. Ó, sensacional. E dentro desse livro aqui, gente, tem uma coisa que eu nunca vi alguém falar. Ó, tem muita coisa massa aqui, ó. Ó, modelo de inovação fechado. E tem uma coisa aqui que eu acho que foi o primeiro autor que eu vi falar sobre isso. Eu não vou perder muito tempo aqui, não. Cadê aqui, ó. Mas ele está aqui. Sabe o que é? É o... Análise de SWOT cruzada. Análise de SWOT cruzada. Então, eu me lembrei, né, desse conceito, porque é um conceito muito bacana, que você faz cruzamento de interesses na análise de SWOT. E você consegue implementar mais inovações para as suas estratégias. Então, enfim. Eu sei que está muito vago o que eu estou falando aqui. Mas quem quiser saber mais, vá lá no livro e vocês vão saber, tá? Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui novamente na minha tela com vocês para voltar para cá. Ó. Então, eu tenho que entender, tá, pessoal? A jornada do meu usuário para iniciar a minha campanha, o meu funil. Deixa eu voltar aqui novamente. Tá, então vamos lá. Ó. Daí, a jornada do usuário, ele é assim, gente. Ele é assim, ó. E eu tenho que entender, justamente, cada etapa dessa aqui, para que eu possa montar o meu, a minha estratégia, ó. Existe aquele pessoal que vai encontrar materiais, ricos, informações, aqui, ó. Aqui. São aquelas pessoas que estão pesquisando. Pesquisando sobre um determinado tema, temática. E daí, as pessoas vão acessar o produto. É claro que isso aqui está bem de dado, para vocês entenderem, ó. Primeiro acesso ao produto, né? Então, eles vão acessar, clicar no seu site. Dentro do site, gente. Dentro do site, eu vou ter uma landing page ou página de captura. A principal página do produto. Sabe um dos erros clássicos que acontece aí fora? O pessoal vai fazer um anúncio. Ah, vai fazer anúncio, né? Vai fazer anúncio e eu tenho produto A, produto B, produto C. Aí, o cara faz assim, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aí, a pessoa faz assim. Vocês estão vendo a minha tela aqui, não estão? O site. E aí, pessoal? Estão vendo? Estão, né? Estão. Ó. O que é que acontece? Aí, digamos que eu vou fazer um anúncio para o meu curso. Esse aqui é o meu site, tá? Erro clássico, tá, gente? Erro clássico. Esse aqui é o meu site. Dentro do meu site, eu tenho aqui alguns produtos. Produtos online e produtos presenciais, né? Tem. Porque não pode agora. Não pode agora, né? Mas tem aqui os produtos online. Dentro, pessoal, de cada produto desse aqui, dentro de cada um desse aqui, existem páginas. Ó. Isso aqui é uma página. Isso aqui é uma página. Página. Páginas. Página. E páginas. Tá? Então, o que é que acontece? Quando a pessoa clica aqui, ó. Vamos lá. Preste atenção nisso aqui, tá? Ó. Ponto.com.br. Quando a pessoa clica aqui, ele vai para uma extensão. É nessa extensão que você vai cadastrar o pixel de evento. É nessa extensão que você vai cadastrar as palavras-chave, tá? É nessa extensão aqui que você vai colocar para o teu anúncio. Porque, olha o que o pessoal faz. Já a minha página, digamos, eu estou falando do meu produto, tá? Se aplica a qualquer um de vocês, tá? Apartamento, casa, pet shop, o que for, o que for. Mas olha só. Quando a pessoa vai querer, eu vou divulgar esse produto aqui. Treinamentos, Facebook, Ads e tal. E eu colocar o meu site principal e a pessoa entrar aqui e de cara não ver o anúncio, ele vai ver aqui, ó. Tá? Cadê? Não tem nada. Sai daqui. Ou seja, é por isso que muitas vezes uma página de captura tem uma taxa de rejeição acima de 80%. O que é taxa de rejeição? É quando a pessoa acessa o tempo que a pessoa acessa o site e ela fica presa aqui dentro do site. Então, um dos principais fatores também de você ter uma taxa de rejeição muito alta e pouca conversão na página é um duro. Não é, pessoal? Não é só isso, não. Claro que não é. É quando a pessoa faz um anúncio e ele não coloca a página do produto, mas sim ele coloca a página principal dele. Então, isso aqui é um erro clássico que eu vejo muita gente cometer também, tá? Eu tenho que justamente entender isso aqui, ó. Ele vai acessar o meu site e ele quer saber o meu produto. E ele continua aqui na esteira, pessoal. É aquele pessoal que vai usar, manter a informação. Isso aqui a gente fez a compra, tá? Manter a informação. Se ele vai comprar, ele vai ver um cliente fiel seu. Por exemplo, eu tenho alguns clientes que são fiéis meus também. Que já viraram advogados da marca também. E cada uma dessa etapa aqui, gente, você tem que entender que ele está preparado para fazer alguma ação com você. Esse pessoal aqui, você pode ter um programa de indicação com ele. Esse pessoal aqui, ele já compra esses produtos. Eu estou falando aqui porque se ele comprou um produto seu, você pode implementar produtos adicionais para ele. E muita gente trabalha fazendo isso. Se ele comprou A, ele pode comprar B, tá? E aquele pessoal que está consumindo continuamente aquele seu produto, aquele pessoal que está tendo acesso de cara ao seu produto, aquele pessoal está visitando o teu site pela primeira vez, e aquele pessoal está pesquisando. Olha um outro erro clássico, outro erro clássico e muito grave que eleva o custo do anúncio, eleva o custo do anúncio, eleva também a taxa de retenção, eleva também os resultados que você vai ter, e você acaba não tendo o resultado que você espera. Qual é o resultado? Pelo menos visita no meu site, pelo menos cliques no botão de aquisição, tá? Então tem que entender que, preste atenção isso aqui, tá pessoal? Isso que é importante, viu? É isso que é muito importante. Se uma pessoa, gente, está nessa etapa aqui, ó, nessa etapa aqui, você não vai fazer oferta de venda não. Sabe por quê? Isso aí, eu costumo sempre falar para as empresas, acontece, aí eu vou perguntar a vocês, vocês sabem já a resposta, vocês já sabem que eu já falei isso aqui, ó. Quando eu vou fazer um anúncio, que é um anúncio de descoberta, um anúncio de topo de funil, eu vou trabalhar com que tipo de objetivo de campanha? E aí? Qual é o objetivo da campanha? Lembra da aula anterior? Conhecimento. Oi? Conhecimento do marketing. Conhecimento. Não. É quase isso, alcance. Alcance. Beleza, perfeito. Só que, aqui na copy, aqui na estratégia, aqui no design, que é o criativo, eu não devo, gente, adicionar, implementar, comunicar, venda, compra de batom. Não é compra de batom. Eu devo sim colocar aqui o que eles esperam. Mas, Valter, não está falando isso de anúncio para o Instagram ou para o anúncio para o Google. As duas coisas. Só que o objetivo do comportamento da pessoa é diferente. Muitas vezes, a pessoa que vai pesquisar um produto no Google, ele está preparado para poder comprar. Já no Instagram, não, pessoal. Nunca. Ele nunca está preparado para poder comprar no Instagram. Nunca. Por favor. Nunca vou criar os primeiros anúncios de vocês sendo anúncios de conversão. Tá bom? Você tem que preparar e que eu falo de minerar o seu público. Tá? Então, assim, só para vocês entenderem, porque muita gente fala de jornada do usuário é apenas uma estelezinha. Mas, o que eu tenho que entender é que cada etapa daquela jornada do usuário, o meu usuário... Isso aqui são pessoas diferentes, tá, pessoal? São pessoas diferentes, tá? Por isso que é aquela segunda coisa que eu falei para vocês do funil. As pessoas que estão aqui, eles estão preparados para alguma coisa. É uma pessoa que já virou para... Ele está consumindo o seu produto aqui e você está num momento agora de não vender, mas sim deixar muito claro o que é o seu produto que vai ajudar ele, para que ele possa virar isso aqui de você, ó. É onde é que está a sua qualidade. Se a pessoa consome de você e vê que tem qualidade e vê o que impactou a vida dela, ela vai vir para cá e vai virar um advogado da sua marca. Fiel já. Esses dois aqui, ó, você pode trabalhar produtos segmentados para eles. Aí entra aqui, lista de transmissão. Eu não estou falando do WhatsApp, não, tá? Do Telegram. Existe aqui também e-mail marketing, que e-mail marketing, sim, sim, funciona. Funciona. Se você tiver um público altamente filtrado, é claro que não vai funcionar se você não tiver um público filtrado, tá? Então, ele funciona se tiver um público altamente filtrado. Claro que também a taxa de abertura de um e-mail marketing é muito menor do que a taxa de abertura do WhatsApp, WhatsApp marketing, tá? Isso é claro, isso é claro. Mas você não vai impactar uma coisa que é muito errado também, que o pessoal fala, ah, mas o e-mail não dá certo, só trabalha com e-mail. Não é. Eu vou trabalhar com diversos canais de comunicação. Pessoal, bota no silencioso aí o fone de vocês, tá bom? Eu vou trabalhar com diversos canais para impactar meu público. O e-mail marketing é apenas um, gente. É apenas um. Ah, mas e-mail não é importante, então. Por que você acha, então, que uma das principais estratégias hoje no Facebook e no Google é trabalhar com o e-market? E você faz o e-market com o e-mail. Então, como que o e-mail não é importante, tá? Então, tem esses pontos também. Então, vocês entenderam aqui essa parte da jornada? Aí, eu não vou passar muito tempo disso aqui, porque eu já mostrei na aula passada, mas você intercala funil com o objetivo da tua campanha lá no Facebook Ads, tá? Então, é você prestar atenção exatamente em que etapa do funil o seu público está, adicionando aqui dentro também a jornada do usuário. A jornada onde ele está preparado para fazer alguma ação com você. Aí, você intercala com os objetivos da tua campanha, tá bom? Eu vou passar aqui, porque eu já expliquei esse na aula anterior. E, gente, como é que eu faço para montar uma campanha estruturada? Começa assim. Preste muita atenção nesse topo aqui, porque é fundamental, tá? Ó, para eu criar, gente, para eu soltar, para eu trabalhar com anúncio, ele passa por três etapas, tá? Por exemplo, a etapa 1. Digamos que a gente aqui é uma empresa. Aí, a gente vai definir a campanha. Sabe o que é que acontece muito? A empresa chega para mim e fez o que aconteceu agora. Quando a empresa já se volta, a gente precisa divulgar o nosso exame de raio-x de tórax. Para pessoas que estão querendo fazer exame, que estão suspeitas de, como é? De covid, né? Do coronavírus. Então, a gente agora está fazendo raio-x de tórax para poder realmente analisar e ver se o pessoal está. Então, eu quero que você anuncie R$100 aí para que o pessoal possa clicar no meu WhatsApp. Olha só, não é assim, não. Veja só. Primeiro, eu preciso entender o que é que vocês querem com esse anúncio. Etapa 1, tá? Depois, o que é que vocês pedem com a verba? É R$100, tá? Olha só. R$100 é um valor baixo, tá? É um valor baixo, mas vai depender, claro, do qual é o nosso objetivo. Mas eu quero fazer agora um anúncio para que as pessoas saibam, Valter. Eu peguei e falei, ó, perfeito. Então, a gente está conversando na mesma língua aqui. A gente vai fazer o anúncio agora para o alcance. Com esses R$100,00 que eu... Sei não. O primeiro que eu até falei para vocês na aula anterior, acho que foi com R$50,00. A gente conseguiu impactar, o quê? R$23 mil pessoas de público de Recife, que é o público-alvo dela. Aí, poxa, R$50,00, R$23 mil pessoas é pouco, é muito. Enfim, não importa se é pouco ou se é muito, desde que você filtre o público que você quer. Um dos pontos mais importantes e mais complexos também de você acertar a mão é o público. É o público. Eu vejo muita gente fazendo anúncio também para o Instagram, tendo uma porrada de cliques, de curtir, mas ninguém de comentar, ninguém de compartilhar, ninguém de falar no WhatsApp, né? Foi até uma pergunta da Débora, que é uma pergunta muito inteligente, que está há muito tempo atrás, há uns quatro semanas atrás, sei lá, em algum desses cursos que a gente fez, que ela perguntou assim, Walter, por que que muita gente clica no meu botão do WhatsApp e ninguém fala comigo? Por conta da jornada do usuário. Para uma pessoa clicar no teu WhatsApp e falar contigo, ela tem que estar preparada para poder falar contigo. Agora, se você faz um anúncio no Instagram, e essa pessoa clica no teu anúncio no Instagram, e já vai direto para o teu WhatsApp, como assim, poxa? Nem me chamou para jantar primeiro, né? Então, o certo, pessoal, o certo seria o anúncio no Instagram, uma pasta que eu tenho informação, aí sim, botando o WhatsApp, né? Mas só que muitas empresas pulam esse fluxo, e já vão do anúncio para o WhatsApp. Eu mesmo, como consumidor, eu me sinto muito mal quando eu vejo um anúncio, alguém para manter alguma coisa, falar alguma coisa, e já vai para o WhatsApp da pessoa. Não quer dizer que não vai funcionar, mas quer dizer que você está pulando uma etapa do marketing digital, da estrutura digital de uma campanha. Vamos lá, aqui, ó. Então, eu vou montar a definição da campanha, a estruturação da verba, o tempo da campanha, canais, se vai ser Facebook, Instagram, se vai ser Feed, se vai ser Story, se vai ser a coluna da direita do Facebook, isso para a remarketing é incrível, pessoal. Eu já falei para vocês alguns canais que são mais baratos, porque tem pouca concorrência. Exemplo, Story, do Instagram que já está começando a ficar um pouquinho mais complicadinho, né? É o explorar do Instagram que ninguém faz lá. Tem gente que sabe nem que existe isso lá. Tem gente que até hoje, eu divulguei isso há uns quatro meses atrás também, e eu disse assim, olha, o Instagram lançou agora o novo canal para você fazer o seu anúncio, que é o botão de explorar. Tem gente que não sabe nem o que é isso ainda, né? Que você sabe que você pode ser localizado pelo explorar, tanto o conteúdo orgânico como o conteúdo patrocinado, né? Como também, além do explorar, você pode fazer o botão, o Leads Ads também, que eu vou mostrar para vocês como é que faz, principalmente para a construtora, que é bacana, que muita construtora está fazendo também, né? Eu acho que eu coloquei um exemplo para você na semana passada, parece uma coisa assim, de um Leads Ads para a construtora, tá bom? Ó, então eu vou definir aqui as etapas da campanha com os tipos de anúncio. Isso aqui é o que você vai ter com a empresa. depois, você com você no seu conhecimento. Direcionamento público, ah, eu vou começar a montar, construir e definir meus públicos. Eu vou ter as criações das peças. Ah, mas qual é melhor? Imagem ou vídeo? Não sei. Você vai ter que validar, você vai ter que testar isso aqui para ver se teu público engaja mais com vídeo e imagem. Agendamento dos anúncios e tamanho e imagem, né? O que é isso aqui? Você entender, não é tamanho do anúncio nem a margem de proporção, não. Isso aqui é claro, é claro que vai estar aqui, dentro da criação das peças. Mas o tamanho e a margem que você vai ter que analisar é, a empresa tem 100 reais para poder, 200 reais, vamos lá, 200 reais para poder me dar de anúncio. Com esses 200 reais, eu vou fazer dois objetivos de campanha. Um é para alcance e outro é para tráfego. Eu sei que para alcance, o custo do resultado vai ser menor, porém, o CPM vai ser alto. Porque as pessoas vão ver mais o meu anúncio, mas eu sei que eu vou pagar pouco porque o Facebook vai me cobrar pelo CPM. Mas os outros 100 reais que eu vou fazer vai ser no tráfego, teoricamente, se for para um público frio, eu posso pagar no custo do resultado uma taxa maior do que talvez uma taxa menor do que ser no público que é um público mais quente que já me conhece. Então, o custo do resultado do clique que é o CPC vai ficar maior se é um público frio que um público quente. Aí, o que eu estou falando para vocês é isso aqui, tamanho e margem. Tamanho do público e aí, colocou as margens que você tem para poder anunciar. Aí, você vai fazer fulano, olha só. a perspectiva é o seguinte, eu tenho aqui 100 reais que vai impactar esse público aqui, o pessoal que não conhece a gente ainda, eu tenho 100 reais que vai impactar uma média, não é padrão, tantas pessoas e esse público aqui. Beleza? Vamos lá, vamos tentar? Pronto. Depois que você faz isso aqui, depois que você valida, mostra a campanha para a empresa, aí você solta ele. Aí você vem para cá. Você vai monitorar o custo do lance, por exemplo, eu até mandei ontem no meu grupo do Telegram também, um print dos custos do lance de uma campanha do Google Ads e tem lá custo de 4 cacetadas a 0, alguma coisinha para 4 cacetadas. Isso vai depender da sua palavra-chave e uma porrada de coisa, então você vai ter que monitorar. Eu vou ensinar vocês como é que fazem também o seguinte, eu criei uma campanha e essa campanha está ficando muito cara. O custo do lead, caramba, foi 9 cacetadas e não é para ter isso. Aí eu vou mostrar para vocês como que automaticamente você trava essa campanha e ele redefine automaticamente as suas ações. Como também eu posso fazer um teste A-B e nesse teste A-B se um dos canais tiver um resultado de 90% superior ao outro, ele trava o anúncio. porque eu não vou ficar gastando dinheiro com esse teste A-B porque eu já sei qual é a margem de resultado. Eu já sei qual é o que está dando certo. Então, para que eu vou continuar? Então, assim, tem algumas técnicas que fazem com que a gente não gaste tanto dinheiro assim. Que é o que eu vou mostrar para vocês. E aqui embaixo, para finalizar esse slide aqui, o investimento em anúncio deve ser contínuo sempre e esta etapa aqui que eu vou mostrar para vocês vem logo após o período de testes. Tá bom? Então, a campanha, galera, tem que ser pensada e estruturada antes de cada anúncio. Então, eu acho que está mais claro aqui para você, está claro já que toda aquela campanha você vai montar antes. você só vai abrir lá o gerenciador de anúncio se a sua campanha já estiver toda montada. Esse também é um outro fator que muita gente acaba pecando em campanhas. A sua campanha não deve ser criada dentro do gerenciador de anúncio. Ela é criada antes, criada fora. E você só vai acessar o gerenciador de anúncio quando você estiver lá pronta. Ali só vai estar só para você criar os anúncios em si. Tá bom? E o que é que você deve analisar? O objetivo do anúncio tempo da promoção verbo a canais etapa do funil são todos os processos que você vai ter que fazer, tá? Eu quero entrar aqui agora já para mostrar inclusive essas partes do computador no gerenciador o que é que significa algumas métricas para vocês. Aqui, ó. Algumas coisas que vocês vão achar para ir fora e que eu quero que vocês por favor prestem muita atenção. Por quê? Eu já vi gente muito grande aí fora grande mesmo do marketing falar assim pessoal eu montei uma campanha de anúncio e essa campanha de anúncio ela teve gasteitante e ela teve retorno de venda de tante. Logo o meu ROI não é ROI não isso não é ROI ROI é o que a empresa faz toda em relação a investimento é investimento, tá? Então assim o ROI da empresa é tudo aquilo que ela faz de ações para promover investimento para a empresa já o ROI é o retorno que você vai ter em publicidade então não confunda ROI com ROI ou ROI ou ROI ROI como o pessoal fala aqui, tá? Então ROI é justamente o teu retorno de publicidade que eu tô falando aqui da gente da gente em si e o ROI é tudo aquilo que a empresa faz de investimento maquinário é compra do software é um CRM só que esses custos que entram no ROI não entra pra gente não o que vai entrar pra gente é o ROA o ROAS se ligue nisso tá? Eu fiz até uma pergunta uma vez também né? pra um pessoal dizendo assim digamos que uma empresa contratou você pra ser o gestor de tráfego dela ou uma empresa contratou você pra trabalhar com as campanhas de anúncio dela a campanha das redes sociais enfim o que for, tá? Então você tem nessa campanha nessa campanha você impactou gente né? que você trouxe direto teus anúncios mas tem aí um dado uma métrica que você nunca vai conseguir contabilizar que é o que justamente você vai provar pras empresas na questão do alcance porque assim tem muita gente ó preste atenção nisso isso aqui é um argumento forte pra você conversar com as empresas tá? porque assim tem muita gente que vai ver o teu anúncio mas não vai comprar de imediato não vai ter muita gente que vai ver o teu anúncio mas só vai comprar depois de alguns dias depois que ele estiver passando na feita tua loja em casos reais normais e passar lá e comprar futuramente depois a pessoa vai lembrar de você e vai ligar pra você porque viu o anúncio seu então é muito importante que você também tenha uma percepção clara desse retorno aí então eu tenho aqui o CPM custo por mil CPC custo por clique CPA custo por aquisição CPM por lead CTR taxa de cliques CPM custo de resultado então tem um monte de coisinhas aí também não vou ficar lendo aqui cada um deles porque é só você ler é claro que você vai ter que entender cada um deles eu vou explicar cada um de vocês também como aplicar também cada um desses aqui nas campanhas de marketing de vocês tá bom? vamos diversificar isso aqui pra promover ou impulsionar impulsionar né ou promover o gerenciador de anúncio a principal diferença gente é que quando tu faz o anúncio do gerenciador de anúncio você ativa mais possibilidades pra que você tenha resultados de dados né quando você faz o anúncio lá pelo botãozinho promover no Instagram ele não permite você a decisão de como que você quer gastar esse dinheiro você pode fazer envolvimento pagar pra quem curtir pagar pra quem ver eu acho que eu sempre costumo falar que esse é o principal motivo né porque você vai ver realmente você vai definir onde que a tua campanha vai ser gasta além disso também você tem como escolher o teu público que você quer ah mas lá no impulsionar tem mas claro que tem mas aqui você tem como fazer coisas mais avançadas você tem como trabalhar com pixel ó aquela pessoa que quer trabalhar tráfego, vendas tem que ter pixel tem que instalar pixel tem que ter um site ah mas eu só trabalho com hotmart ah mas eu só trabalho com simpla com edass com eventic eventin né não importa essas plataformas também tem local pra você colocar instalar o pixel se você trabalha com vendas online tem que ter o pixel se não tiver você vai estar perdendo espaço perdendo tempo isso por quê? eu vou explicar pra vocês também como é que faz isso detalhadamente mas você vai ter que rastrear todo mundo que vai pra outro site que vem ter o pixel deixa eu ver aqui um exemplo bem interessante deixa eu entrar aqui em um site Netchoose deixa eu ver uma coisa aqui Netchoose Netchoose né Netchoose deixa eu ver se ele vai mostrar aqui ó eu tô aqui no site Netchoose não sei o que lá tô trabalhando aqui direitinho tal Netchoose deixa eu colocar aqui globo.com globo.com globo globo eita globo globo play globo play tá aqui apareceu aqui mas já sumiu deixa eu ver aqui ó o que que acontece aqui no meu computador no meu computador eu tenho um rastreamento de pixel que é esse aqui sempre quando tem alguém que está em um site ó eu tô aqui no site por exemplo tá se eu tô no site aqui da globo netflix vamos lá colocar netflix netflix browse eu tô aqui no site da netflix e se eu tiver também instalado o pixel a pessoa que está dentro aqui da netflix e posso estar capturando ele aqui com o meu pixel né se o meu pixel estiver ativado e ele tá capturando as pessoas que estão dentro aqui desse site e tá mandando pra mim esse pessoal então pixel são daquelas pessoas que clicam na sua campanha mas também são daquelas pessoas que estão visitando no site e tem claro perfil no facebook e claro também no instagram tá então isso aqui é apenas um rastreador de pixel quando tem alguém sendo capturada ele vem aqui e mostra pra mim tem um, dois, três, quatro, cinco, dez né agora tava dois mas agora não tem mais ninguém aqui não, nesse momento não e eu vou instalar meu pixel onde? vou instalar meu pixel aqui no site de volta eu vou aqui na página instalar o pixel aqui de page view e eu vou instalar o pixel de event aqui na parte de compra isso aqui serve também pra meu site ou serve também para sites externos tá bom? só uma explicaçãozinha rápida básica que depois eu mostro pra vocês isso aqui direitinho também tá bom? deixa eu voltar pra cá novamente pros meus slides tá então esse é o principal principal mudança entre um e outro tá e depois que você entende a aí quer dizer e depois disso você vai ter que entender a estrutura de um objetivo de anúncio que é isso aqui ó pronto pessoal então eu tô aqui na minha cadê aqui assim quer dizer que o Rua faz parte do Rua e faz, Ramon faz parte do Rua o Rua faz parte do Rua e sim tá olha aqui por exemplo e agora aqui você vai ter que entender a estrutura dos objetivos de marketing aqui no Facebook você todo mundo que já sabe que eu crio aqui pro Instagram tá então não é aula sobre o Facebook não é aula sobre olha aqui tá vendo aqui gente pegou tá vendo já tem uma pessoa sendo capturada aqui ó qual pixel pixel de page view tá vendo aqui ó e tá capturando aqui a pessoa a minha página nessa página aqui e tá levando pra lá então o pixel ele tá sendo alimentado constantemente constantemente com pessoas que estão entrando no site no meu site vamos lá aqui o próprio Facebook já diz qual é o seu objetivo de marketing e aqui eu tenho que prestar muita atenção nesse detalhe e eu vou explicar pra vocês aqui agora o que significa cada um desse aqui pra gente usar novamente isso aqui vocês tem que prestar muita atenção pra quando for utilizar tá eu vou explicar pra vocês agora o que significa cada um e que etapa do funil você vai colocar alcance né alcance anota esses detalhezinhos aí tá pessoal que isso é importante tá alcance eu vou ter aqui algumas informações que são eu vou pagar no alcance na visualização ou seja por CPM que é custo por mil a cada mil pessoas que vão ser que vão visualizar o meu anúncio eu vou ser cobrado mil cobrou mil cobrou e assim sucessivamente só que ele vai entregar esse aqui esse tipo de anúncio aqui pra aquelas pessoas que estão vendo o meu anúncio tá logo entendam isso e façam essa associação que isso também eu vejo poucas pessoas explicarem por aí logo veja como o Facebook é inteligente ele vai mostrar esse meu anúncio pra pessoas que tenham o comportamento de ver mas não de clicar puta merda se eu tivesse entendido isso anteriormente isso me daria uma grande ajuda para trabalhar com o meu funil exatamente exatamente aqui não se quer dizer só custo quer dizer também comportamento das pessoas então aqui são pessoas que normalmente vê o anúncio mas não clica mas você quer mostrar o seu anúncio aí eu quero fazer uma pergunta pra vocês gente anúncio que a gente faz topo de funil em alcance para as pessoas verem qual é a estratégia principal por trás da empresa para fazer esse anúncio aqui é firmar sua marca firmar a marca isso exatamente divulgação confirmar a marca trabalhar anotem isso aí o brand da marca eu quero posicionar eu quero trabalhar o brand da marca por exemplo fazer comercial em tv fazer comercial em esporte de rádio que mais aqueles comerciais que passam em campo de futebol não tem aqueles negocinhos lá do campo de futebol não é pra pessoal olhar e comprar não gente ali é pra ficar na cabeça das pessoas ali é que quanto mais repetitivo for vai ficar na cabeça das pessoas aí abre um leque de opções estratégicas inteligentes pra gente começar a pensar como lembra que eu falei pra vocês de algumas métricas que são importantes também de anúncio por exemplo alcance você fazer o anúncio você tem a questão dos alcances você também tem a frequência aí eu perguntei pra vocês uma vez também que é importante que vocês saibam a taxa de frequência alta do anúncio é bom ou ruim e aí quem que lembra olha só taxa de frequência alta ela pode ser bom e pode ser ruim anotem isso aí ninguém soube responder anotem isso também que isso é importante tem certas coisas pessoal que eu vou falar pra você ao longo das aulas mas tem uns que sabem aquela que eu tenho que pegar isso agora então anota isso aí por exemplo taxa de frequência alta alta significa que eu trabalhar posicionamento e marca grande taxa de frequência alta para conversão não é boa venda venda não é boa porque você pode cansar aquela pessoa dali sabe por quê? porque a pessoa já conhece sua marca já sabe quem é você já sabe o que você quer vender então não seja aquele penteiro daquela pessoa chata que fica o tempo todo compre compre não quando você quer trabalhar com venda a taxa de frequência se ela for muito alta ela pode ser um tiro no pé para você e o que é taxa de frequência que algumas pessoas devem estar se perguntando o que é taxa de frequência é quantas vezes aquelas pessoas veem o teu anúncio por exemplo ou eu até falei eu até falei para o grupo que está participando aqui o Rodrigo Evinho eu até falei eu cliquei no funil de uma de uma pessoa de marketing porque eu gosto às vezes de entender o que eles estão fazendo sondar claro estudar analisar também isso é importante o cara me mandou um e-mail hoje três vezes aí sim se torna chato ele mandou eu já sei o que ele quer vender eu já sei que ele fez uma oferta eu já sei que ele está querendo vender um produto dele eu já sei preço já sei o que ele quer não quis comprar até agora então para que lidar no cara ficar mandando três e-mails para ele por dia então assim tome muito cuidado com isso porque isso pode ser para você manter no pé ao invés de você impactar você choca as pessoas de forma negativa então quando eu vou trabalhar aqui com alcance o alcance serve justamente para isso mesmo para que eu possa trabalhar para que eu possa trabalhar a marca daquela pessoa consequência consequentemente para de seguir e perder o futuro cliente é isso se ele já estiver seguindo você se não nem segue realmente marketing de apelação exatamente marketing de apelação a gente é muito chato é claro que existe uma coisa muito diferente de copy copywriting marketing marketing digital ou desculpa o neuromarketing mas o marketing de apelação ele não é legal se torna chato tem que ter cuidado com isso então aqui os mais usados eu vou falar aqui para vocês nessa aula vamos ficar muito longos os mais usados tá pessoal alcance eu trabalho topo de funil eu pago por cpm na visualização e pessoas tem o comportamento de ver o anúncio tráfego eu pago por cpc ou seja custo por clique aí tem um erro também gravíssimo que a galera fala o seguinte preste atenção isso aqui eu escolhi tráfego vou lá para baixo né vou lá para baixo e aqui eu vou montar as outras ações vou descendo aqui escolho meu posicionamento ele está carregando meu posicionamento e tal aqui olha aqui que erro grave gente se você não se ligar nisso aqui você vai se ferrar bonitinho objetivo tráfego escolha o tráfego para que local ele vai mas só com o facebook já deixa automaticamente conectado isso aqui aí eu pergunto para vocês qual é o meu anúncio que eu escolhi aqui tráfego ele está me perguntando quando é que a cobrança vai ser feita ele já está colocando aqui impressão ou se tu está trabalhando tráfego para que nada tu vai colocar impressão tu vai ter que colocar cpc certo então nunca deixem essa opção aqui acionada sim se for se for aqui alcance beleza olha aqui a diferença vou trabalhar com alcance essas médicas pessoal vocês vão ter que saber não cai não cai nessas informações aqui não que são devastador olha só aqui eu não escolhi alcance meu objetivo aqui de alcance é impressão que as pessoas vão ver o meu anúncio e eu vou trabalhar aqui justamente a frequência olha aqui eu vou trabalhar topo do funil eu vou fazer assim uma impressão a cada dia uma impressão a cada dois dias eu vou trabalhar lá a base do funil impressão a cada quatro dias a cada três dias isso aqui significa lembrança então você tem que saber se você vai ser chato ou não tá vendo é isso aqui que não tem no botão de promover ele não me deixa eu escolher como eu quero gastar como é que o meu anúncio vai performar ele não deixa eu escolher aqui eu quero que o meu anúncio seja visto todo dia porque eu quero me tornar o que? autoridade lembra que eu falei pra vocês dos três pilares do Instagram quem que lembra aí? vamos lá os três pilares rapidinho rapidinho vamos lá qual é a primeira? ser visto ser visto perfeito segundo acabei de falar acabei de falar ser autoridade autoridade isso terceiro investimento investimento isso terceiro investimento venda tá pessoal investimento e venda exatamente como é que eu faço pra me tornar autoridade aqui pô aí claro que quem tiver mais dinheiro vai tem muita gente que a como é que eu faço pra me tornar autoridade aí sendo bem sincero porque é uma coisa que eu também vivencio pessoal todo dia eu tô dizendo que eu faço aqui direto eu faço mas de acordo com também com as minhas limitações todo mundo faz de acordo com as suas limitações mas aqui ó quanto mais você fizer isso aqui você tem uma probabilidade de se tornar mais autoridade é conteúdo de qualidade organicamente fazendo sempre anúncios pra que as pessoas possam ver o teu anúncio agora é fazer um anúncio faça um anúncio importante que vai ajudar aquela pessoa dali não anúncio pum compra isso aqui não é pra você se tornar autoridade você não vai vender não você vai ter que informar e ensinar aquele pessoal ajudar a influência aqui é importantíssimo também então voltando pra cá pra finalizar então tem aqui alcance tá tráfego que eu vou pagar no cpc que é custo por clique são pra pessoas que tem aqui o costume de clicar lembram lembram olha aqui ó uma coisa sai puxando a outra pessoal é isso que eu quero que vocês amarem tudo que vocês estão vendo aqui no nosso treinamento preste atenção nisso aqui ó lembra do audiência site aqui olha aqui ó atividade ó eu tô pesquisando aqui esse público esse público aqui tem uma margem de cliques de bom tempo acabou-se velho vou colocar aqui no clique ó porque esse pessoal daqui ó clica em até 32 anúncios diferentes então o público que eu pesquisei no audiência site que já tô vendo aqui é um público de 6 a 7 mil pessoas é um público altamente restrito ou seja caro né mas é um público de clica então perfeito vou colocar aqui ó tráfego porque eu quero que ele me cobre no clique porque o comportamento dele no clique vocês estão entendendo? então assim essa análise é a análise que eu tenho que fazer essa que é a inteligência do meu negócio tá aqui envolvimento envolvimento eu posso escolher três subramificações pra quem engajamento com a página aí eu expliquei pra vocês já sobre engajamento e envolvimento o que significa né envolvimento são todas aquelas pessoas que se envolveram com o seu perfil por exemplo engajamento são curtir, comentar e compartilhamento tá então eu vou pagar aqui pra pessoas que curtiram, comentar e compartilhar e esse tipo de anúncio aqui de envolvimento para engajamento com a publicação são pra pessoas que tenham o costume de comentar e curtir o facebook, o instagram não vai entregar o teu conteúdo pra pessoas que tenham o costume de ver apenas não ele vai entregar o teu conteúdo pra pessoas que tenham o costume de comentar uma publicação por isso que engajamento é muito bom curtido na página e uma forma que você faz pra poder ganhar seguidores tá curtido na página na página e participação de evento aquelas pessoas que fazem evento no facebook tá depois visualização do vídeo aí você faz um anúncio pra aquelas pessoas que visualizarem o teu vídeo tá e você pode depois pegar o público segmentado que as pessoas já assistiam x% dos teus vídeos por exemplo geração de cadastro é aqui que você faz o Instagram é leads ads o Instagram você captura os dados do pessoal que tá aqui ele já deixou pra você um formulário de cadastro não é preciso você quer ver um exemplo? eu vou fazer um trabalho aqui de leads ads para o whatsapp por exemplo mas só que antes olha que massa isso aqui eu posso fazer inclusive uma página dentro do próprio facebook aqui que ele vai me dar essa página pra que as pessoas quando cliquem antes de ir pro whatsapp preenchem isso aqui aí sim eu capturo o lead desse pessoal porque se a gente foi lá olha que estratégia massa gente anotem isso aqui anotem isso aí veja só eu posso fazer um anúncio do Instagram de leads ads para o whatsapp porque muitas pessoas reclamam que as pessoas quando clicam no anúncio do whatsapp vão pro whatsapp mas não respondem mas só que se eu fizer isso aqui a pessoa vai preencher os dados dele aqui ele não vai preencher quer dizer o Instagram já preenche automaticamente só basta ele dar um ok aí quando ele der um ok ele vai pro whatsapp mesmo assim se ele abandonar não falar com você pro whatsapp você já capturou os dados dele aqui então você já montou o funil de comportamento já aqui também olha que massa isso claro que você não vai ter como colocar o pixel aqui no whatsapp porque não dá a opção do whatsapp mas você capturou o pessoal aqui é uma das soluções tá bom mensagem mensagem eu gostei muito dessa parte aqui de mensagem porque ele ativou essa função aqui que é pra você mandar o direct do instagram olha que massa isso a pessoa clica no teu botãozinho ele vai direto pro direct do instagram não tinha não tinha também isso aqui não só tinha mensagem depois há uns meses atrás uns seis meses atrás isso aqui e uns três meses atrás isso aqui tá bom o que mais aí depois isso aqui gente é tráfego no estabelecimento venda de catálogo mas isso aqui é o que o pessoal amanhã a gente trabalha então assim depois eu explico pra vocês o que o pessoal mais trabalha é alcance tráfego envolvimento e visualização de vídeo esses dois aqui é um adendo que são muito importantes também dependendo do seu objetivo tá mas tráfego alcance envolvimento e visualização de vídeo são os principais que o pessoal faz tá então entenda que cada um desse aqui tem uma estratégia diferente um objetivo diferente beleza então assim é muito importante que vocês entendam cada um desse aqui também porque cada um que você clica aqui vocês viram que lá na outra abinha na outra página lá existe uma estrutura diferente pra cada um deles ele ativa novas funções que uma que a outra não tem ele permite você fazer algumas coisas que o outro não tem né e você só vai conseguir entender se entender isso aqui aqui por exemplo tráfego para o estabelecimento inclusive ele tinha desabilitado isso aqui por conta do covid quando você faz isso aqui você direciona as pessoas pra visitarem o teu local físico você pode criar um catálogo no facebook no instagram venda de catálogo divulgar e promover ele também tá e outras e outras coisinhas que a gente vai comentando ao longo das nossas aulas tá bom galera então é o seguinte olha só esse aqui foi assim a nossa nossa a primeira é serviço autoridade de vender prefeito essa aqui é a nossa aula de hoje a nossa aula de introdução pra essa parte de anúncio tá é claro que eu não vou criar anúncio pra vocês nem agora nem na quarta e talvez nem na sexta-feira talvez a gente tente criar um anúncio na sexta-feira mas é preciso que a gente entenda também outros fatores tá pra gente criar e meter a mão lá dentro do gerenciador de anúncio mas fique já bem claro aí pra vocês que a estrutura da organização do anúncio é essa porque eu tenho que entender com cada base de anúncio isso aqui também entender principalmente a jornada do meu usuário né em que momento isso aqui a gente pega isso pega tá isso é muito importante eu tenho que saber em que etapa o meu público tá pra que eu possa promover aquele anúncio pra ele e ele tá preparado pra receber aquilo ali eu vejo muita gente mesmo criando anúncio de venda pra um público que não tá preparado pra poder comprar pra você ainda você vai comprar um produto do Mercado Livre sem pesquisar um vendedor você não vai você vai pesquisar comprar algum produto online sem saber quem é a procedência do vendedor não vai você vai comprar um curso aqui do Ramon um curso do Anderson por exemplo que são férias na área deles aí sem saber quem é os caras não vai tu vai pedir referência tu vai precisar quem é o Anderson que é o Ramon na rede social dele tu vai entrar no site tu vai ver se tem depoimento você não vai querer comprar alguma coisa que você vai se arrepender depois então isso é claro então a gente tem que entender isso que é primordial pessoal como que as pessoas estão preparadas pra receber aquele meu anúncio você entendendo isso aquele curso que você vai ter com o anúncio que você vai fazer ele vai ser mais real você vai ser mais assertivo e você não vai dar margem assim pra você ter de erros tá bom seguinte eu vou finalizar aqui a gravação da aula tá vamos lá vamos lá